Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. E aqui uma análise aqui para converter, enfim, verificar aqui um valor específico. Então a pergunta é, quanto é que vale em pés a soma desses dois comprimentos? A gente tem aqui dois valores em polegada fracionária. Comprimento 1, L1, 4 polegadas e 1 quarto. E o comprimento 2, 6 polegadas e 5 oitavos. E aí a gente vai converter para pé. 1 pé, deixa eu colocar aqui, normalmente fica FT, mas eu vou colocar aqui assim mesmo. 1 pé fica igual a 12 polegadas. 1 pé igual a 12 polegadas ou, também se você for converter para milímetro 12 polegadas, vai dar 304,8 milímetros. Então aqui a relação de conversão. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar essas duas polegadas aqui. No caso aí, 6 polegadas e 1 quarto, ou 6 polegadas e 5 oitavos mais 4 polegadas e 1 quarto. Aqui no caso, como é fração, eu posso deixar equivalente, fazer a soma, ou poderia também fazer outro método. Mas aqui, deixa eu converter ele para ficar equivalente. Então, no caso, 1 quarto mais 5 oitavos. 1 quarto mais 5 oitavos. Então, quem tem um denominador maior é 5 oitavos. Então, eu vou converter, vamos chamar assim, converter 1 quarto para ficar equivalente ali com esse denominador. Então, 1 quarto multiplicado por 2 vai dar 2 oitavos. Aí fica tranquilo de somar. 2 oitavos mais 5 oitavos, nesse caso aí, vai dar igual a 7 oitavos. Então, 1 quarto mais 5 oitavos vai dar 7 oitavos. E aqui, 4 polegadas inteiras, 6 polegadas inteiras, 4 mais 6, 10. Ou seja, a soma aqui vai dar 10 polegadas e 7 oitavos. Veja que dá quase um pé, dá quase 12 polegadas. Então, deixa eu colocar aqui. L1 mais L2 vai dar igual a 10 polegadas e 7 oitavos. Beleza, 10 polegadas e 7 oitavos. E aí, no caso, a gente precisa converter para pé. Converter para pé. E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? Estou pensando aqui, eu acho que dá para converter bem fácil da seguinte forma. Eu converto esses 7 oitavos para decimal. Então, vai ficar aqui 10. Quando eu convertei para decimal, eu dividi 7 por 8. 7 dividido por 8 vai dar 0,875. Então, a gente vai ter 10. Somando ali, vamos lá, só para não ficar tão rápido. Está aqui 10 polegadas e 7 oitavos. Então, eu quero converter isso aqui para decimal. Divido o numerador pelo denominador. 7 dividido por 8 vai dar 0,875. E aí, eu somo com 10. 10 mais 0,875 vai dar 10,875. Então, eu vou ficar aqui com 10,875. Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Deixa eu até tirar aqui. Vou fazer aqui com regra de 3. Vai ficar até mais simples. Ficou errado aqui. Assim. Então, 10,875. Quero saber ali o x. Quanto é que vale. E vou ter 12 para 1. 12 para 1. Então, nesse caso aí, 12 polegadas equivale a 1 pé. Porque 10,875 equivale a quanto? Então, aí é só dividir um pelo outro. Então, eu vou ter aí 10,875 dividido por 12. Deixa eu colocar aqui embaixo. 10,875 dividido por 12. Que nesse caso aí vai dar 0,90625. Pes. Fica ali com a aspa. Então, cadê? Está aqui. Vou dar um zoom aqui. Pronto. 10,775 equivale a menos de 1 pé. Dá 0,90625. Já aqui a gente tem essa indicação de que 1 pé equivale a 12 polegadas. Ou seja, o valor ficou menor do que 12 polegadas. Ficou menor do que 12 polegadas. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu! E aí, gente. E aí, gente.